Gente, mais uma vez a Isabelle e o Davi discutiram e desta vez Isabelle esclarece para Davi que ela não é aliada dele e comenta que ele é muito controlador. Isabelle disse, esse jogo que você acha que é coerente de ter uma aliada, eu percebo que você fala de mim. Eu tenho uma aliada e eu não estou aqui para ser sua aliada. Não sou sua aliada, porque seu jogo é diferente do meu. Suas estratégias são diferentes das minhas, sua forma de falar. Eu não estou em segundo lugar. De alguma forma você talvez não perceba, mas ontem você deixou claro que quer ter um certo controle sobre isso de mim. Isabelle ainda disse, sua estratégia de jogo é completamente diferente da minha, Davi. Você tem que entender isso. Você vira para mim e fala, olha, acorda para o jogo. E quem foi que falou que eu não acordei, que eu não estou jogando? A forma de jogo é diferente. Quando você fala isso para mim, é invasivo. Quem é você para falar isso para mim? Aí Davi respondeu para ela, então tá Isabelle, tá beleza, já entendi seu recado. Não precisamos ficar aqui discutindo, eu já entendi. Fique em paz, fica tranquila, viva como você quer viver. Faça seu jogo como quiser fazer. Isso é direito seu, é jogo seu e não me meto mais em nada. E aí o Davi disse para Isabelle que considerava assim ela como aliada. E tanto que ele falou que ela tá no pódio dele, né, em segundo, que ele tá como primeiro. A Isabelle disse que ela não precisa tá no pódio de ninguém em segundo, que ela é o próprio pódio dela. Que se ela não for o pódio dela, ela vai tá sempre assim em segundo lugar. Ela não quer tá em segundo lugar, ela quer tá sempre em primeiro. E aí ela falou que ele gosta muito de controlar tudo o que ela faz. Davi disse que não quer fazer isso, que ele não tá controlando ela. E ela insistiu. Mas gente, por fim de toda essa discussão dos dois. Ela dizendo que ele é controlador, que ele quer colocar ela em segundo lugar. Davi disse que não, que não é isso. Ela disse que Davi também quer ela como aliada. Mas quer que ela obedeça tudo o que ele faz e que ela não vai fazer isso. Mas no fim da conversa, acabou com um abraço. E tudo se resolveu. Mas e aí, vocês acham que concordam com Isabelle? Que o Davi, ele é controlador? Deixa aqui no comentário da tua opinião e do próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.